Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jerusa do canal Plantando e Colhendo no Bacuri. Estamos muito felizes, graças a Deus mesmo. Eu acredito que dessa vez o inverno pegou. Deus está mandando uma chuva abençoada. Olha só aqui, que bênção de Deus. A chuva tranquila, caindo, molhando. Olha como são lindas as coisas. A nossa plantação está abençoada, graças a Deus, devido a essa chuva que Deus está mandando. É um pequeno registro só para mostrar para vocês. Eu tinha falado outro dia, que estava muito seco aqui, não estava chovendo mesmo. A gente estava pensando até que ia perder o nosso plantio de milho, de feijão e algumas outras plantas que a gente já havia plantado. Mas de repente Deus chega e manda essa chuva abençoada. Olha que maravilha caindo aqui. É uma chuva bem tranquila, mas uma bênção de Deus. É tarde, é umas quatro e pouco da tarde, quase cinco horas. E essa chuva abençoada aqui, olha. Olha que maravilha. É uma chuva bem tranquila, mas que molha bem. É uma chuva bem tranquila, mas que molha bem. Olha que maravilha. olha que benção tá bem nublado essa chuvinha parece que vai longe ainda é uma chuva bem calma que Deus tá mandando mas tá molhando bem a terra já tá até água ali na estrada já está até escorrendo então é isso pessoal foi somente para mostrar para vocês e agradecer a vocês que oraram por nós para que Deus mandasse chuva e Ele mandou graças a Deus Deus abençoe todos vocês fiquem todos com Deus e fica essa imagem aqui desse final de tarde maravilhoso com essa chuva é uma chuva assim constante sem venta, ania bem calma mesmo bem calma mesmo tchau pessoal até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e com essa imagem aqui da frente da minha casa olha que imagem linda tchau pessoal tchau 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 tchau